Pera aí que eu tô fora do foco, tem que ser mais pra trás eu acho. E aí pessoal, beleza? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Na verdade o vídeo de hoje é mais um vídeo de agradecimento meu a você que comenta, que acompanha o canal, que dá sugestão de playback, sugestão de como tocar uma introdução, que tem dificuldade e pede ajuda pra solucionar essa dificuldade. Eu não sou nenhum músico profissional, não sou nenhum tecladista profissional, o meu conhecimento técnico é muito pequeno, eu tenho muito o que aprender, muito o que melhorar como músico, como pessoa, mas se de alguma forma o conteúdo que eu posto aqui te ajuda ou ajuda a sua comunidade, ajuda a sua paróquia, ajuda você a cantar, tocar, pra mim já valeu. Como nós sabemos, esse aqui é um canal voltado pra músico, pra quem canta, pra quem toca, pra quem canta na igreja, pra quem faz uma palestra, alguma coisa. Como é um canal voltado pra música, eu pensei em te presentear com alguma coisa voltado pra isso, voltado pra música. Então eu comprei três CDs, deixa eu pegar aqui. Olha, então um dos CDs é esse aqui, da Adriana Arides, que é o CD ao vivo dela, tem umas músicas muito bonitas, viu? Nova Amanhã, Eu Sou Um Jardim, Coisas Que Vivi, deixa eu ver aqui mais. Olha aí, é que não foca, né? O outro CD é esse CD do Anjos aqui, ó, peraí, deixa eu focar lá. Que inclusive foi gravado aqui na minha cidade, eles fizeram um DVD, foi gravado aqui na minha cidade. Eu queria dar de presente pra você. Deixa eu pegar um outro, o que tem mais um? E o outro CD é o da Shalom, aí focou. É o da Shalom, Cantai a Deus com Alegria, 2017. Tem umas músicas muito bonitas, hein? Que inclusive eu acho que tem alguns playbacks aqui no canal, ó. Eu Te Amo, Deus Forte, Contigo Vou Cantar. Ruá, Nada É Impossível a Ele. Ó, tem bastante música, olha que legal, ó. Então eu gostaria de fazer um sorteio aqui no canal. Na verdade, três sorteios, né? Um sorteio pra cada CD. E dar eles de presente pra você. Então é o CD da Adriana, o da Shalom e do Anjos de Resgate. Que são músicos que eu particularmente gosto, acompanho o trabalho. E músicas que falam comigo, falam com o meu coração e que eu espero que falem com você e falem com o seu coração também. Como eu disse, é um presente bem simples, mas é de coração. E eu espero que você goste, tá bom? E se você já tiver o CD e ganhar, você dá pra algum amigo, alguma coisa assim. Ah, Denis, e como que faz pra participar? É bem fácil. Se você já é inscrito aqui do canal, beleza, não precisa fazer mais nada. Você já tá participando do sorteio, tá bom? E se você não é inscrito e quiser participar, é só você se inscrever no canal, tá bom? Que aí você já vai participar. Hoje é dia 16 do 8, então a gente pode fazer o sorteio dia 16 do 9. Então eu espero de verdade que você goste. Eu te desejo boa sorte, viu? E se você ganhar e já tiver esse CD, ou não gostar, não quiser, dê de presente pra alguém. Pra alguém que você saiba que gosta dessas músicas, que esteja precisando se aproximar de Deus, tá bom? É um presente simples, mas é de coração. E eu espero que você goste. Ah, e mais uma coisa. Pro que ganhar, pra pessoa que ganhar, não precisa se preocupar com o CDX, com postagem, que eu faço o CDX por aqui e mando pra você, não tem custo nenhum. Tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Se gostar, clica no gostei. Se não gostar, clica no não gostei. E é nóis. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, mano. Ah, e só relembrando, dia 16 do 9, a gente faz o sorteio aqui no canal, tá bom? Boa sorte. Eu acho que eu tô fora do foco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.